A verdade é que eu posso saber, você sabe? Nossa, que da hora, cara! Caramba, apareceu muito de verdade, você também, viu? Viu, apareceu muito mais carinho! Pode mexer a cabeça aí se quiser, olhar o trabalho... Que da hora! Tipo uma realidade virtual, né? É... Vê é mais fácil, né? Porra! Caramba! Qual é a sensação? Que está voando... A sensação que você vai sentir vai bater num prédio, velho! Pode ter uma... A vinha parece que está perto, ó! O que você vai ter um papel físico? Que não tem outro papel físico? Deixeou tá vinha! Tive a particulada sua relação, vai estar aqui, né? Fica mas! Obrigado.